Oi gente, meu nome é Tatiúcia Brito e esse é meu canal Diário By Cate e hoje eu venho com um vídeo muito especial, eu prometi esse vídeo que é o sorteio, era para ter sido no período de fevereiro que foi o mês de aniversário do canal de 10 anos, mas como as coisas demoraram a chegar, os correios, eu fui taxada porque tudo que eu comprei veio dos Estados Unidos, então por esse motivo eu estou fazendo agora no mês de março mas não tem problema não, vão ser dois ganhadores em um sorteio, as coisinhas eu dividi em duas partes para participar é muito fácil, é só ser inscrito aqui no meu canal, então se você não é inscrito, se inscreve logo e deixar inscrito aqui embaixo qual foi o vídeo que você mais gostou aqui do meu canal, só isso quem quiser se inscrever, me seguir nas minhas redes sociais, eu vou agradecer muito é só entrar no link que vai estar aqui embaixo no box de informações então vamos lá, eu separei, vamos por parte aqui essas coisas aqui, é do segundo ganador ou meu mulher, porque aqui no meu canal tem são vários eu coloquei aqui algumas amostras de grátis de perfume que eu ganhei, ó, e eu vou mandar dividido então vai ser assim pro primeiro, o primeiro ganhador, né vai ser duas paletinhas de sombras essa daqui da Clian Color são seis cores no tons de lilás e aqui mais rosados e nude ó, marronzinho claro rosadinho e aqui um lilásinho escuro um claro e um rosa essa outra é cintilante são tons também de beige e rosa claro da marca Cliancolo aí tem uma base essa base essa base é com fator de proteção 20 a cor é a número 10 mas é um assim, estilo da minha cor quem for dessa cor, né aí um corretivo também um corretivo são três batons eu escolhi três cores diferentes essa aqui que é um vermelho um vermelho da marca matte princesa matte kiss aí tem esse rosa tem esse rosa e esse outro aqui o rosinha claro meio salmãozinho na câmera não tá exibindo bem a cor real no caso das luzes mas são três batons um pincel novo novinho um esmalte da LA Color um esmaltezinho nude aí tem um blush com iluminador tudo novo viu gente aqui tem um bronze em bastão aqui ó ó um bronze tem um pó uma máscara de cílios uma máscara tem um e-line com lápis é um duo aqui em cima tem o lápis cajal né e aqui embaixo o e-line tá fechadinho é um duo não vou abrir aqui tem um lápis de sobrancelha marrom com a escovinha aqui ó pra pentear pronto esses esses produtinhos aqui são 15 itens de maquiagem aqui o primeiro ganhador ou ganhadora se for menino e quiser dar pra mãe namorada amiga aí fica a critério o segundo ganhador o segundo ganhador é esse pacotinho aqui vamos ver eu separei um demaquilante bifásico esse daqui é o que o meu queridinho é o que eu mais gosto ó por isso eu tô mandando pra esse ganhador uma esponjinha uma esponjinha estiro beauty blender aí aqui tem um bronze e iluminador ó lindo aí aqui tem um batom que é um protetor de lábios aqui tem uma base uma base mate a cor é a beige beige medium aí tem mais um batom esse batom aqui que é um salmãozinho tem esse outro aqui que é um blush em bastão é um blush e tem mais esse outro batom aqui que é um rosa ó essa cor aqui e um um quartetozinho de sombras da L L.A. Colors um quarteto assim aqui são nove itens nove itens para o segundo ganhador é isso não perca tempo quero todo mundo participando vem participar você também e o prazo de duração para se inscrever no meu canal e deixar inscrito aqui qual foi o vídeo que você mais gostou é até o dia quinze de abril no meio do mês de abril eu vou fazer o sorteio para saber quem foi os dois ganhadores se for lá do Brasil a minha mãe quando voltar no Brasil leva tudo separadinho eu vou colocar tudo já organizado nos envelopes tudo direitinho para não se quebrar quando chegar lá no Brasil ela só vai no correio e vai enviar para o ganhador ou ganhadora e se for aqui eu mesmo envio e vai chegar com certeza é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de clicar aqui em gostei para mim e se é a primeira vez que você ver no meu canal não se esqueça de se inscrever um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau